Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é mais um vlog de produção e, gente, o tapete de hoje está imperdível. O modelo novo, gente, acabou de ser lançado no YouTube. Ontem entrou a videoaula dele e eu já corri para fazer para vocês, tá bom? Já adianto para vocês que esse modelo tem videoaula, tá? Depois, no decorrer do vídeo, vou falar para vocês onde está o link, para vocês acessarem para estar fazendo também, tá? E as cores que eu escolhi hoje, gente, foram as seguintes. Eu escolhi o verde jade, que é uma cor muito bonita, gente, olha só. Não sei se está mostrando aqui a cor real dele, mas é muito bonito, tá? Acabou de chegar para mim esse verde jade. Número 6, tá? Número 6. Vou fazer, gente, uma combinação de cores, tá? Eu vou usar aí três cores para estar fazendo. Essa cor aqui, olha, é o castanho. Isso aqui está na cor mais real. Esse aqui é o castanho, é uma cor muito linda também, de numeração 6 também, tá? E eu acho que vai combinar muito, né? Esses dois tons aqui. E para os detalhes, gente, eu escolhi aqui, olha, o barbante na cor branca, também número 6, tá? Mas eu vou usar apenas os detalhes no branco, tá? Porque eu quero fazer ele em cores mais escuras, tá? Então, a agulha é a agulha 3.5 de crochê, tá bom? Então, gente, nesse vídeo vocês vão acompanhar aqui tudinho, tá? Desde o início da confecção desse tapete até o finalzinho, vou mostrar, vou falar preço, vou falar tudo, tá? Se é fácil de fazer, tá bom? E vou falar valor, medidas, vou pesar para vocês verem quanto de material também que eu utilizei para fazer, tá? E deixar também o link da videoaula para quem quiser fazer, tá bom? Então, eu vou trabalhar um pouquinho, vou iniciar aqui meu tapete. Só para lembrar, eu vou fazer a maior parte dele nessa cor verde, gente, porque esse verde jade, ele está muito bonito. Então, já já eu estou de volta para mostrar para vocês como está ficando o meu tapete. Olha, gente, como já está grandinho o meu tapete, já trabalhei aqui a primeira cor. Agora, eu vou trocar de cor. Agora, eu vou estar usando, gente, essa cor aqui, ó, é o castanho, né, que eu mostrei para vocês. Vou fazer agora, acho que são duas carreiras, né? Eu tenho que olhar ali no vídeo. Acho que são duas carreiras agora que eu vou fazer nessa cor. E para depois trocar de cor novamente. Aí, eu venho mostrar para vocês a cada troca de cor, tá bom? Então, gente, por enquanto, está muito fácil esse tapete, rendeu bastante, olha. Comecei ele aqui, olha, e vim fazendo carreiras de idas e voltas, né? E agora, eu estou contornando aqui, já fiz três carreiras aqui no contorno. E agora, eu vou mudar de cor. Aí, eu vou fazer, né, acho que são duas carreiras mesmo, tá? Qualquer coisa, depois eu falo para vocês. E, olha só, a parte oval, gente, está ficando lindo, né? Bem certinho, olha, está bem certinho na mesa, tá? Dando super certo. E, no decorrer do trabalho, eu venho mostrar para vocês novamente. Quando for mudar de cor, eu mostro, tá? E vou falando tudinho para vocês. Fazendo esse lindo trabalho, tá bom? Eu já estou super ansiosa para ver ele pronto. Porque, gente, é um modelo maravilhoso, tá? Se você ainda não viu, porque, né, gente, é um modelo novo, acabou de ser lançado no YouTube. Eu convido vocês a conhecer. Porque esse modelo, o nome dele, gente, é tapete outonal, tá? Então, é um modelo maravilhoso. Vocês vão ver aí, quando eu terminar essa peça, que lindo que vai ficar. Gente, olha, já deu uma adiantada aqui na minha peça. É, já trabalhei aqui as duas carreiras na cor caramelo. É, gente, toda vez eu falo caramelo, mas é castanho, tá? É, trabalhei duas carreiras na cor castanho. E já fiz duas aqui, novamente, com verde jade, tá? Essas três carreiras aqui, gente, rende bastante. Porque elas são sem aumentos, tá? Tanto aqui, como na parte oval. Então, são carreiras repetidas, né? Então, rende bastante o trabalho. Aí, agora, eu fiz essa aqui, olha, com pontos altos, né? E agora, gente, chegou a hora de me colocar aqui, olha, a cor branca, tá? Porque agora é a hora de fazer os pontos puffs, tá? É um pontinho diferente, né? Então, eu vou fazer uma carreira agora com essa cor branca aqui. E já, já, eu venho mostrar pra vocês como tá ficando. Gente, eu tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe. Olha só, gente, que ponto maravilhoso. Esse aqui é o ponto puff, né? Lá na videoaula, gente, ela ensina certinho como faz. Olha só, gente, que efeito mais lindo que dá na peça, né? É, eu tô amando fazer esse tapete, gente. E eu coloquei o branco aqui, olha, eu acho que destacou bastante. Porque eu venho trabalhando aqui com cores escuras, né? Então, eu acho que destacou bastante aqui, ó. Ficou muito bonito, né? Agora, eu vou trabalhar agora com o verde novamente. Depois, eu vou revezando as cores, né? E vou fazer mais um pouquinho aqui. Já, já, eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Olha, na parte oval, olha, fica certinho também, tá? É, segui lá o vídeo, igualzinho ela fez. E deu super certo. Não ficou enrolando, tá? Então, gente, eu já posso falar pra vocês que eu tô amando fazer esse tapete, tá? E muito ansiosa pra ver o final, tá bom? Porque esse tapete, gente, tem um bico maravilhoso. Um bico aí que tá usando bastante aí nos tapetes novos, né? E, é claro, né, gente? Ficou maravilhoso aqui nessa peça, tenho certeza. Então, vou trabalhar mais um pouquinho e já, já, tô de volta com vocês. Gente, eu vim trazer pra vocês o tapete prontinho. Gente, olha isso. Olha, encantada é pouco, viu? Nossa, eu apaixonei nesse tapete, gente. Eu já fiz muito tapete bonito, mas esse... Gente, eu tô sem palavras pra descrever, viu? Achei maravilhoso. É um tapete muito fácil de fazer, é um tapete que rende muito, tá? A medida dele, gente, ele ficou medindo 83 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura, tá? Deixa eu mostrar pra vocês mais em detalhe, gente. Olha só esse bico, que maravilhoso esse bico, gente. Eu morria de vontade de fazer, mas nunca tive a oportunidade, né? Mas agora, eu fiz esse bico, gente, eu amei fazer. De olhar, assim, parece difícil, né? Mas não é, gente. Ele é muito fácil, esse bico, tá? E eu achei, gente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu amei essa combinação de cores, né? Que é o verde jade com o castanho e os detalhes branco. Então, eu achei que super combinou. Deu vontade de até fazer jogo dele, gente, porque, nossa, mas ficou lindo. Gente, no vídeo não é nem a metade do que a gente, do que vocês estão imaginando, viu? Só fazendo o mesmo pra saber como ele é maravilhoso, tá? Nossa, quando eu joguei ele aqui no chão, eu falei, não, nem acredito que foi eu que fiz. É muito lindo, gente. Vocês não têm noção, tá? Eu super recomendo que vocês façam, tá? Se você quer se encantar também, faça ele aí na sua casa. Você não vai se arrepender, viu? É muito lindo, gente. Eu vou pesar ele pra vocês verem, tá? Já vou falar pra vocês, gente. Esse tapete aqui é o tapete outonal da Liz, do canal Trecos e Tarecos Crochê. E eu vou deixar o link pra vocês da videoaula completinha dele aqui na descrição do vídeo, tá? Logo abaixo do vídeo, você clica na setinha. Aí, vai abrir todas as informações do vídeo, tá? Aí, eu vou deixar o link pra vocês, gente. Ela ensinou ele completinho, tá? É, ensinou tudo. Bico, esse detalhe aqui também, gente. Olha aqui. Eu fiquei apaixonada nesse pontinho. Deixa eu mostrar do outro lado aqui. Olha, eu fiquei... Eu amei fazer esse pontinho, gente. Esse detalhinho aí, olha, faz toda a diferença na peça, viu? Fica muito bonito. É o ponto puff, né? Se você ainda não fez, faça, porque você vai ver, gente. Vale a pena. E ela, gente, a passo a passo, ela explica muito bem, tá? Ela explica todos os detalhes, mostra fazendo. Então, eu super recomendo, tá? O vídeo dela pra vocês verem. Dá uma passadinha na descrição do vídeo, tá? E eu vou deixar o link. É só você clicar que já vai entrar diretamente no link na videoaula, tá? Do passo a passo completo desse modelo. E eu vou pesar ele agora pra vocês verem, tá? Quanto pesou. Quanto eu gastei de material, né? Olha, gente, eu gastei 388 gramas de barbante número 6. Mas não quer dizer que você também vai gastar isso, tá? Lá no vídeo, ela gastou bem menos, tá? Lá ela fala medida, peso. É porque o meu... O meu, gente... Os meus pontos são grandes, tá? E meus tapetes acabam gastando mais. Mas ele é bem mais econômico, tá? Então, gente, deixa pra mim nos comentários, tá? O que vocês acharam dessa peça. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram do modelo, da combinação de cores, tá? E não se esqueça. Se você gostou, gente, deixa o like aí no vídeo, né? Curte, compartilha. Coloca nos grupos de zap de crochê que você participa, né? Tanto no Facebook como no zap. É que você vai estar ajudando mais gente a ver esse vídeo, né? E inspirar mais pessoas, né, gente? Porque como ele é um modelo novo, tá, gente? Esse modelo foi lançado ontem no YouTube. Então, o pessoal ainda não tem muito acesso, né? E então, vamos compartilhar essa ideia, gente, pra, né? Pra ajudar aí nossos amigos, nossas amigas do crochê. Tá bom? E é um modelo aí, gente, que tá com tudo, né? É... Tenho certeza que muita gente aí vai querer fazer, não é mesmo? Quem aí vai querer fazer, deixa nos comentários pra mim, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham se inspirado, né? Nesse modelinho maravilhoso aí que acabou de sair no YouTube, tá? E... Me aguardem que amanhã tem novidades aqui pra vocês no canal nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. E aí